Programa Zona Esportiva Apoio Cultural Umbra, seja o protagonista da sua própria história Ótica Santos, visivelmente a melhor Planeta Bola, a casa dos boleiros em Santa Maria Mercado das Rações Apoiador oficial da Superliga de Futsal em Santa Maria Odontologia e Pandodontia Clínica Geral Dr. Giandro Higge e Dr. Hilberto Trentin Olá, estamos começando mais um programa Zona Esportiva Programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia Na TV Santa Maria, canal 19 da NET Você assiste simultaneamente pelo Youtube Final da tarde nós postamos nas redes sociais E você a qualquer momento pode assistir no Facebook ou no Instagram Dá uma olhada no convidado que esteve aqui durante o dia Ou mesmo visualizar programas anteriores que ficam ali alojados Nossos apoiadores culturais são Umbra, Santa Maria, seja o protagonista da sua própria história Ótica Santos, maio, mês de aniversário da Ótica Santos Quem ganha é o cliente Descontos que variam de 20% até 60% Tudo e até 10 vezes sem juros em todos os cartões Odontologia e Plantodontia Clínica Geral Dr. Giandro Higge e Dr. Hilberto Trentin Clínica da Floriano Peixoto, 1124, sala 202 Planeta Bola, casa dos boleiros em Santa Maria Mercado das rações, sempre o melhor para o seu melhor amigo Loja da Bozano, esquina com a Visconde de Pelotas E na Elvio Basso, número 1.357 Nós estamos aqui recebendo para bater um palco Recebendo como visita para batermos um papo aqui O engenheiro Hélio Crespan Demais conhecido do nosso futebol Seja profissional, seja amador Ele está sempre colaborando, participando, torcendo, fazendo parte É uma das bandeiras do nosso esporte, sem dúvida nenhuma Tudo bem, Crespan, satisfação recebê-lo aqui Bom dia Tessis, bom dia aos telespectadores da TV Diário E do programa Zona Esportiva Estamos aqui com o maior prazer de conversar com esse Grande jornalista, grande repórter Tessis Que também engrandece o futebol de Santa Maria Amador, profissional Isso é um prazer para nós, estarmos aqui sempre Crespan, tu tens acompanhado aí, né, essa luta Para mantermos o esporte em pé Seja qual for o esporte Aliás, tu só praticou futebol, não Tu teve outros esportes que fez parte da tua vida aí, né, Crespan? Não, eu, basicamente, eu sempre Futebol é o básico, né? Tentei jogar futebol E, enfim, incentivar o futebol de campo, principalmente Mas lá na tua infância, tu também praticou outros esportes aí, né? Não, eu, no tempo de faculdade Na verdade, eu andei jogando, obrigatoriamente, basquete Sei, eu sei que jogou a bola cesta Mas eu era coadjuvante no basquete, né? Não, mas muitas vezes não quer dizer nada Tu tem que ter as peças certas no lugar certo, né? Mas o basquete, ele é um... Eu gostei na época E pena que Santa Maria não tem Não tem essa condição da gente desenvolver Esse esporte sempre, né? Eu tive a oportunidade lá, no tempo da universidade A gente era obrigado a fazer quatro semestres de educação física Que tinha os clubes, né? Tinha o futebol Mas o futebol a gente nunca conseguia Porque quando ia se inscrever, já estava preenchendo Então, felizmente, sobrou lá uma vaga no basquete lá E eu gostei muito Porque é um esporte completo também, né? A gente corre, a gente pula A gente mexe com os braços Para mim, depois de desenvolver o futebol no final de semana Foi ótimo Porque eu tive uma boa preparação Mas, basicamente, a gente, né? Como a nossa infância era jogar futebol na rua, né? Então, a gente desenvolveu mais o futebol E tinha, em Santa Maria, tínhamos campinhos em tudo Como tinha praça de esporte, você não era? Era campinho e na escola mesmo Dava o recreio ali A gente já pegava uma bola Botava o chinelo de dedo lá como goleira E jogava a bola e tal Com a bola de plástico Com a bola, sei lá, quando aparecia a bola de couro Que a gente dizia, né? Era um sucesso Mas, e eu que estudei o... Vou ter que falar na minha linguagem, né? No meu tempo, né? No nosso tempo, né, Tessa? Primários Primário de ginásio científico E o primário de ginásio foi no patronato Lá, realmente, tinha campo para tudo que era lado Então, a gente jogou muito futebol e tal Aprendeu por insistência, né? Sim Então, eu desenvolvi mais o futebol E, realmente, joguei primeiro quadro Até os 30 anos, mais ou menos, né? E depois, passamos para o veterano Porque o veterano em Santa Maria começou Com a idade de 33 anos 33, né? Com exceções Com 1 de 32, 1 de 31 e 1 de 30 Aí eu entrei no 1 de 30 Então, eu era um... Era exceção E, dali em diante, eu gostei de participar do veterano Porque foi muito organizado, sempre, né? Foi um... Realmente, nós temos que nos orgulhar Do veterano em Santa Maria Porque, aliás, sempre digo, né? Eu acho que não existe No Brasil, pelo que eu tenho viajado Não existe organização e categorias Como nós temos em Santa Maria E, talvez, no mundo, né? Então, aí comecei no veterano Joguei muito tempo no Mustang, né? Que era o... Que era o... Foi o grande, grande... Super campeão, né? Super campeão E eu acho que, graças ao Mustang Que também o veterano se criou Ali que ele embalou, né? É, porque daí Todo mundo começou a criar time Para bater o Mustang Despertou, né? É, e daí despertou o veterano E depois veio Conforme a gente foi Tendo mais idade Daí veio a categoria de 40 Depois a gente chegou no 45 Depois a gente chegou no 50 Então, a gente sempre foi Percursor, pela idade, né? Das categorias que foram aparecendo E hoje, felizmente, temos 70 anos, né? Participando aí com grande... Grande, assim, qualidade Pessoal muito interessado em jogar E tal, e tal Então, é... Eu acho que o veterano de Santa Maria É o grande baluarte do esporte Não temos mais primeiro quadro Pelo que eu tenho visto aí, né? Parece que o pessoal Tá mais devagar, e tal, e tal Que é uma pena Porque é o primeiro quadro Que alimenta o veterano Tanto que, nesse campeonato Não tem a categoria de 35 anos Aí tá... Vamos fazer um comentário em cima disso Eu tive, dia desse, fazendo um programa aqui Com o Charopem E ele nos colocou algumas coisas aqui, sabe? A respeito desse campeonato de veterano E agora, a gente vai relembrar aí Para o pessoal que está nos acompanhando A competição, ela foi assumida Para uma nova direção da Fulvesma A partir dali foram divididas As categorias com coordenadores Mas tu é um dos coordenadores Por isso tu tá aqui com a gente Mas esteve aqui conosco O Charopem, que era a categoria de 50 anos E a gente comentava junto com ele E também com o outro responsável Pela categoria Que até tô tentando ver Visualizar aqui O Everaldo Teve aqui O Everaldo e o Charopem E aí A gente conversou o seguinte Primeiro Sobre os 35 anos Que não tem Não tem porque A gente tem que se dar conta de uma coisa Crispão Quando iniciou o veterano 35 anos Tu já era veterano Hoje não A nossa longevidade É diferente de 30 anos atrás Hoje tu tá com 70 anos jogando Quando que tu ia sonhar 30 anos atrás Tu tá jogando com 70 anos O que que aconteceu? Hoje 35 anos O pessoal tá jogando Futebol 7 Jogando primeiros quadros O pessoal não se considera veterano ainda Então é difícil montar um veterano com 35 hoje Então por isso que a idade passou pra 40 Hoje o veterano é 40 E daqui um pouco mais vai ser 42, 43 Porque nós estamos com mais tempo Com mais idade jogando em atividade de competições Que não acontecia 30 anos atrás É isso que nós temos que nos dar conta Que esses dias me disseram Ah tá acabando o veterano Não tem mais 35 Calma pessoal Não é assim E eu tenho contato seguido Que eu tinha contato O pessoal dos 35 E eu sabia disso No final de semana O futebol 7 Tá entrando com muita força Santa Maria E no final de semana Tem o futebol 7 As competições Tudo é essa gurizada De 30 a 35 anos Então eles não vão jogar veterano Eles estão inclusive Ganhando pra jogar Futebol 7 E jogar no amador Então Por isso o 35 Tem tanta dificuldade De montar um 35 Porque tu vai ter que investir Muito dinheiro Para o jogador Desistir de jogar Aquela competição E vir jogar o veterano E depois Os caras não estão Se considerando veterano Tu sabe Que às vezes Eu não sou veterano Eu estou a mil jogando Então por isso É que não tem o 35 Não é que o veterano Esteja acabando Não É a nossa longevidade Que é diferente De quando começou o veterano Hoje As categorias As categorias mais fortes Hoje são 60 65 Não é As que tem mais equipes É né Então como é Que tu ia imaginar Isso há um tempo atrás Entendeu Então o veterano A idade do veterano Está aumentando E aí os 35 Deixou de ser Um atrativo Para esse pessoal E aí tu tocou Num ponto Existe Tem que ter uma preocupação Sim no amador Ali que não pode parar Porque aí Para a vertente E aí nesse posicionamento Que me fizeram aqui A Teclas Eles vão apresentar Um relatório Que estão fazendo Um levantamento Que estão fazendo E nesse até De apoiamento Também Se possível Para o amador Para o amador Também Se revitalizar Sim Então acho que É por aí o caminho Não E tu falaste Uma coisa certa Também Aumentaram muito As quadras De futebol 7 Na cidade Sintéticas Principalmente E eu tenho visto Realmente anúncio De campeonatos De futebol 7 E esse campeonato De futebol 7 É força livre Então Todo mundo joga Realmente Este aspecto Está tirando O início Da categoria De veterano Subiu Para 40 anos Talvez seja Esse um Dos grandes Motivos Mas Nós vamos Ter que Aliás Até com Essa nova Diretoria Da FUVESMA Que eu Estou dando Meus parabéns Para essa Direção Porque está Muito organizada Está buscando Melhores condições Para o veterano Então Eles estão Bem focados Foi uma Grande Ideia Essa diretoria Estou gostando Estou gostando Inclusive Hoje Tem reunião Às 19h No escritório Do Charopem Onde eles vão Apresentar Esse projeto Que tu Falaste Agora Então Estamos Estaremos Presente Lá Para Para Ver Esse Projeto Mas Eu acho Que o veterano Em Santa Maria Ele A partir Dos 40 Anos Ele Vai Longe Ainda Acho Que o Pessoal Vai Conseguir Levar Essas Categorias E Eu Particularmente Como Coordenador Dos 70 Anos Convidado E Colocado A força Com Coordenador Então Mas Estou gostando Realmente A gente Vai Lá É Uma Reunião Muito Séria Com Objetivos Claros E Tal Então Estou gostando Só Que Agora Os 70 Anos Por Ter Iniciado Nesse Semestre Tem Só 4 Equipes Então A gente Está Trabalhando Conversando Com O Pessoal Para Que Talvez Até Baixe A idade Base Para Que Outras Equipes Participem Que No mínimo As 6 Equipes Participam Então Tem Condições Para Isso Tem Pessoal Para Isso Mas Também Tem Uma Coisa Que Falasse Que O Pessoal Está O Pessoal Não Se Considera Veterano É Eu Coloco Uma Eu Coloco Uma Palavra Sempre Nos Veteranos Tem Os Exibidos Que Tem Condições De Jogar Numa Categoria X Estão Na Categoria De Baixo Lá Ah Não Mas Eu Tenho Que Jogar Nessa Categoria Eu Não Posso Jogar Lá Naquela Lá Porque Eu Tenho Muito Futebol Então assim Mas E Vai Competir O Pessoal Quer Vários Times Então Tem Poucos Mas Começa A Volumar E O Pessoal Começa A Passar Com Certeza Mas Dentro Dessa Nova Filosofia O Que Tu Pode Dizer Já Deste Pouco Tempo De Administração Com Essa Coordenadoria Em Cada Categoria Funcionou Bem Caspar Está Funcionando Muito Bem Porque Daí As Equipes Elas Se Dirigem Ao Coordenador Então Por Exemplo São 61 Equipes Se Cada Um Vai Se Dirigir Ao Presidente Da FUVESMA Coitado Do Presidente Ele Vai Enlouquecer Então Cada Equipe Tem Coordenador E O Coordenador Vai Levar Esse Assunto A Frente Para A Direção Da FUVESMA Que Sempre São As Reuniões De Segunda Feira Então Daí Leva Todos Os Problemas Coisas Que Acontecem Durante A Semana Eu Achei Muito Interessante E Daí Termina Com Aquela Reunião De Todas As Equipes Reunidas Numa Sala E Daí Cada Um Fala Uma Coisa Outra Que Daí O Coordenador Filtra Todos Os Problemas E Leva Nesta Reunião E A Gente Tem Chegado A Soluções Ótimas A Direção É Muito Preocupada Com O Bom Andamento Do Campeonato Percebemos Também Que Está Tendo Uma Atenção Especial Ao Desempenho Dos Juízes Também Para Que Realmente Também Porque O Juiz Ele É Os Juízes São Importantes Nessa Cadeia De Organização Do Campeonato Porque Se Eles Fizerem Um Bom Trabalho No Sábado As Equipes Também Vão Estar Bem Então É Muito Importante Todo Esse Conjunto Correndo Junto Assim Para Que Chegamos A Este Belo Campeonato Que Não Pode Terminar Nunca E Essa Experiência De Então Não Pode Ser Gerido Todo Campeonato De Uma Forma Só Para 40 Como Para 70 Cada Categoria Tem As Características Aí Vocês Como Coordenadores Junto Esses Detalhes De Cada Categoria Toma Sua Decisão E Leva A Direção E Decide Tem Com Tempo Com Tranquilidade Dentro Da Os Mais Novos Numa Reunião Agora Não Agora Como São Poucos Que Vão A Reunião Porque São Só Os Coordenadores Há Uma Troca De Experiências Entre Os Mais Velhos E Mais Novos Porque Não É Porque Eu Sou Um Dos Mais Velhos Que Eu Sei Tudo Não Tem Muito Que Aprender Com Os Mais Novos E Vice Versa Então Isso Está Sendo Muito Importante Muito Importante Mas Eu Queria Só Fazer Um Parêntese Aqui Que São Dois Coordenadores Por Equipe Por Categoria E O Outro Meu Companheiro Coordenador É O Manuel Da Ferroviara Então Só Queria Dizer Isso Mano Legal Abraço Manuel É Que Não Tinha Outro Coordenador Só Tinha O Teu Não É Que Foi Essa Semana Decidiu Eu Fiz O Convite A Ele E Tal Tem Inclusive A Ferroviária Eu Considero A equipe Mais Tradicional Atualmente Do Futebol De Veterano Porque Eles Tem Um Grupo Que Muda Muito Pouco Eles Eles Praticamente Eles Vêm Com Aquele Grupo Há Muitos Anos Em Todas Categorias E Agora Eles Têm Os 65 E 70 Então E Sempre Os Mesmos Atletas Muito Interessante Parabéns A Ferroviária Outra Atitude Boa Essa Tentativa De Aproximação Com Arbitragem Para Eles Começarem A Também Ouvir Os Jogadores E Dirigentes Que Até Agora Tu Só Ouvia O Árbitro Né Sim Punia Só Punia O Jogador Hoje Agora Tá Vendo Acho Que Me Parece Um Intercâmbio Maior Aí Para Que Se Troque Informações E Se Tome Algumas Atitudes Diferentes Muitas Vezes Em Relação Árbitro E Jogador Né É Uma Coisa Até Que Foi Colocada Lá Nessas Reuniões Foi Que Colocasse Os Árbitros Mais Novos Para Apitar As Categorias Mais Novas Para Que Eles Corressem Mais Porque Daqui A pouco Vai Um Árbitro Mais Velho Apitar Uma Categoria Nova Ele Fica Parado No Grande Círculo Ele Não Consegue Acompanhar A Velocidade Desta Categoria Né Então Isso Aí Parece Que Está Colhendo Frutos Porque Realmente Já Que Existem As Categorias Mais Velhas Coloca Os Árbitros Mais Velhos Já Que Eles Vão Apitar Entende Coloca Ali Porque Daí Ele Não Precisa Correr Muito Também Não Vai Sacrificar A Parte Física De Ele Então Isso Também Foi Conclusões Que Da Pandemia Logo Após A Pandemia Houve Uma Preocupação Muito Grande Principalmente Com Pessoal Mais Experiente De Mais Idade Com Lesões O Retorno Tu Acredita Que Hoje Já Está Mais Equilibrada A Situação Física Com A Condição De Jogo Ou Ainda Estão Acontecendo Algumas Lesões Decorrentes Daquela Parada Eu Acho Que Ainda Tem Reflexo Daquela Parada O Começo Foi Muito Difícil O Pessoal Se Lesionou Muito Teve Problemas Físicos De Aguentar 45 Minutos Sei lá 90 Minuto Então Foi Muito Preocupante Mas Ainda Temos Resões Mas Também Nós Percebemos Que Na Categoria 65 Anos E Principalmente 70 Anos Começaram A Aparecer Os Problemas De Joelho De Coluna Ciático Os Tornozelo Que Daí Já Que Já Eram Problemas Que Vinha Com Atleta E Agora Se Manifestaram Visto Que Nós Também Buscamos Para Formar As Categorias De 70 Nós Buscamos Os Jogadores Que Não Estavam Jogando Que Já Tinham Abandonado E Daí Porque Não Podiam Jogar Nos 65 Anos Então Isso Está Carretando Muitos Problemas Tem Equipes Que Tem 25 Inscrito E Não Consegue Colocar 15 Na Beira Do Gramado Porque O Atleta Apresenta Uma Lesão De Joelho Antiga Já Uma Artrose Alguma Coisa E Tal Então Isso Está Realmente Prejudicando Um Pouco As Equipes Principalmente De 70 Anos Quais São As Quatro Equipes Pioneiras Nessa Competição São Os Pioneiros São Os Primeiros Que Fazendo 70 Anos Os Que Deram O Primeiro Chute O Gauchão Que Merece O Aplausos É O Gauchão Que É Uma Equipe Tradicional Do Futebol Veterano Campeão Em Várias Categorias Também Puxou Os Títulos De Várias Categorias E O Santa Maria Mas Eu Digo Santa Maria Mas Eu Digo Santa Maria Põe Entre Parênteses Marqueto Porque Ele troca Muito De nome Mas Ele Está Sempre Por Trás É O Marqueto Troca De nome As Equipes Então Nunca Sabem Que Realmente Está Envolvido Marqueto Na Equipe Então Santa Maria Então Essas Quatro Equipes Baluarte Do Futebol De Veterano De Santa Maria É Que Puxaram A Categoria De Veterano 70 Anos Mas Nós Estamos Fazendo Campanha Para Ver Se Conseguimos Mais Duas Equipes Para Completar Seis Que Seria Um Bom Campeonato Porque O Governo É Uma Quinta Que Já Deve Estar Pronta Praticamente É Tranquilo Então Assim Nós Precisamos De Mais Equipes Para Que Agora Por Exemplo Tem Quatro Equipes Classifica Quatro Então O Pessoal Não Se Empenha Muito Já Estamos Classificados Depois Nas Semifinais Nós Vamos Com Força Total Mas Se Tiver Seis Equipes E Classificar Quatro Aí Tem Dois Campeonatos Já Começa Tem 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 Se Classificar Entre Os Quatro E Depois Buscar O Título Então Essa É A Nossa Grande Preocupação De Aumentar O Número De Equipes E Eu Acho Que Para Isso Nós Vamos Ter Que Reduzir O Ano Básico Hoje É 1953 Para 1954 E O Ano Que Vem Continua 1954 Então Eu Acho Pela Minha Vivência Desde Os Trinta Anos No Futebol De Veterano Que A Gente Terá Que Fazer Isso Crespão E Me Diz Uma Coisa Vocês Estão Fazendo A Rodada Toda No Mesmo Campo As Equipes Juntas Como Estão Fazendo Não 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 Cada Tem O Campeonato Do 70 Ano É Turno E Returno E Cada Equipe Tem O Seu Campo E Joga Um Turno No Campo Outro No Outro Então Assim Não Não Tem Rodada Dupla Separado Separado Mas Porque A Resenha Também Seria Melhor Todo Mundo Junte A Corneta Que Pegaria Eu Gosto Dessa Ideia Mas As Equipes Eu Tenho Campos Eu Sou Dessa Ideia Eu Acho Que Os Dois Jogos Teriam Que Ter Sido No Mesmo Campo Nesses Trinta E Poucos Anos Que Tu Joga Esse Veterano Que Tu Diria Para o Pessoal Que Ainda Estás Receoso Em Jogar Veterano Que Aconteceu De Bom Na Tua Vida Olha Eu Acho Que Primeiro Lugar O Jogador Que Gosta De Jogar Um Futebol De Campo Ele Tem Que Jogar Na Idade Dele Então Se Ele Tem 35 Anos Para Cima Ele Tem Que Sei Lá Eu Acho Que Primeiro Quadro Primeiro Quadro Normalmente Domingo À Tarde Se Tiver Resistência Para Jogar Veterano E Primeiro Quadro Ok Mas Eu Acho Que Cada Um Deveria Buscar A Sua Categoria No Veterano E Jogar E Jogar Porque Vai Qualificar Muito Mais Vai Aumentar O Número De Atletas O Número De Equipes No Veterano Então Eu Aconselho Todos Para Que Venham Jogar Veterano Se Tem Idade E Jogue Na Sua Respectiva Categoria Porque Realmente Isso Aí Que Faz O Veterano Ser Grande Porque Se Um Atleta Que Tem 55 Anos Jogar Lá Nos 45 Ele Não Vai Fazer Tanto Sucesso Como Se Jogar Nos 55 Então Cada Um Busca Sua Categoria Porque Cada Vez Mais Vai Aumentar O Número De Equipes Principal Lá Nas Categorias Mais Velhas No 65 No 70 Vai Ter Mais Atletas Vamos Jogar Cada Um Na Sua Categoria E Vamos Vamos Tocar Bola Para Frente E O Crespan Estava Se Recuperando Já Está Pronto Para Voltar Olha Só Eu No Meio Do Ano Passado Eu Fui Diagnosticado Com Artrose No Joelo Esquerdo E Inclusive Não Joguei O Segundo Semestre Não Joguei Porque Não Precisa Nem Caminhar E Daí O Renato Renato Bertagnoli Olhou Para Me Diz Assim Não Tu Tem Que Eu Tenho Um Médico Lá Em Caxias Que Vai Resolver O Teu Joelho Eu Diz Assim Não Tem Solução Mas Aí Doeu Tanto Joelho Que Eu Fui Lá Resolveu Ir Aí O Renato Me Levou Até O Médico Ele Fez Um Procedimento E Tem Algumas Dorzinha Mas Consegui Voltar Jogar Futebol Só Que No Dia 21 De Janeiro Jogando Uma Partida Já Pelo Teve Um Campeonato De Verão De 70 Anos Daí O Marcão Do Carvão Gaúcho Colocou Uma Equipe E Me Obrigou Eu Assinar Eu Não Queria Jogar Porque Estava Em Recuperação Mas Aí Joguei E Dei Muito Azar Que Um Atleta Me Chutou Meu Tendão Fortemente E Até Hoje Eu Estou Sentindo Não Estou Conseguindo Jogar Todo O Tem Inclusive Hoje Eu Tenho Um Procedimento Para Ver Se Sábado Eu Consigo Jogar Mas Sábado Passado Eu Consegui Jogar 40 Minutos E Já Estourou O Tendão De Novo Então Eu Meu Problema Agora É Tendão Mas Estou Fazendo Todos Os Esforços Para Que Volte A Jogar Porque Nós Precisamos Dessa Cachaça Faz Parte Já Do Nosso Sábado Até Nossas Esposas Que No Começo Brigavam Tanto Conosco Vai Jogar Sábado Hoje Elas Dão Graças A Deus Que A Gente Vai Jogar Que Legal Que Você Vem Parabéns Pelo Trabalho Que Desenvolve Nosso Futebol Principalmente Futebol De Veterano E Vamos Torcer Para Que Tu Recupere Logo Volte Para Os Todos Esforços Tal Investimento Porque Realmente O pessoal Eu gosto Muito Do Pessoal Do Veterano Tenho Amizades Com Todos E Percebo Que O pessoal Gosta De Mim Também Então Esse Casamento Acho Que Vai Longe Legal E Nós Estamos Indo Embora Deixando Um Abraço A Todos Estamos De Volta Com Nosso Zona Esportiva Programa Zona Esportiva Apoio Cultural Ubra Seja o Protagonista Da Sua Própria História Ótica Santos Visivelmente A Melhor Planeta Bola A Casa Dos Boleiros Em Santa Maria Mercado Das Rações Apoiador Oficial Da Superliga De Futsal Em Santa Maria Odontologia Implantodontia Clínica Geral Doutor Giandro Higgi E Doutor Huberto Trentin Doutor Doutor Ubra R Doutor Doutor adopted Jun Apoio Doutor 軍 Doutor Doutor